Olá senhoras e senhores sejam muito bem-vindos a esse vídeo Patrick Lopes aqui o secorretor no litoral e chegamos ao vídeo quem segue o canal e já viu esse esse apartamento ali de uma forma uma apresentação mais rápida em um minuto clipe né agora a gente vai é uma apresentação mais detalhada com mais calma para quem gosta desse tipo de vídeo e para quem também está procurando imóvel na praia quero ver o imóvel nem mais detalhes então vamos ao vídeo estamos no 12º andar de um belo apartamento mobiliado e decorado em Capão da Canoa de esquina certo é estamos em Capão da Canoa litoral norte do Rio Grande do Sul e o imóvel trata-se de um 13 dormitórios muito bem mobiliado decorado como vocês estão vendo aí e com o valor abaixo do mercado mas no finalzinho do vídeo acompanhei que eu vou deixar os valores valores até vou adiantar 890 mil mas tem uma condição de pagamento incrível que a gente conseguiu ainda recebendo o seu imóvel seu automóvel imóvel aí na sua cidade não precisa ser aqui no litoral então realmente quem procura imóvel na praia é excelente mas isso deixa para o final do vídeo vamos curtir olha só aí tem um belo quadro com uma bela um belo uma bela frase digamos assim acho que esse essa pintura ali né de no estilo cimento queimado ficou muito bonito também pessoal tá usando muito assim esse estilo de pintura com detalhe madeira combina bem aqui já tem uma cozinha mais moderna e completinha também esse imóvel nunca foi usado está pronto para ser usado de um que ele está lá do água água quente está climatizado aquela lavanderia também né tem os dois dois lados ali a máquina de um lado e o tanque de outro uma coisa interessante como imóvel é de esquina nota-se que ele é muito bem iluminado ventilado inclusive nos banheiros lavanderia tudo com ventilação direta para a rua isso é bem bem bacana o pessoal gosta bastante hoje em dia os dutos estão bem bem como vou dizer bem avançados dão conta mas quando não chega nem perto de uma ventilação direta aqui a gente tem uma das cerejas do bolo que é a vista para o mar está no final de tarde não tem muito a luz do sol mas mesmo assim aí se tu tem o a vista para o mar e a vista para serra também que é bem bacana a gente pega um pôr do sol bem bonito nos morros montanhas a gente está no último andar aqui e é essa avenida aqui é a avenida principal de acesso de capão é a entrada oficial da cidade então é bem bacana você entra ali não pega praticamente trânsito nenhum chega no seu imóvel e é só curtir a praia olha esse painel o pessoal o decorador ali o arquiteto usou desde lá do começo usou toda a parede aqui é só uma pintura com parte do detalhe do painel só ficou muito bonito parece que unificou ali deu uma amplitude muito muito mais imponente ali aquele imóvel né aqui mais um pouco da vista ali não dá para ver direito mas pega o mar ali por cima o imóvel bem bem caprichado mesmo aí como é bacana ser de esquina pega esquadrias em vidraçados na frente na lateral então tem uma vista bem bacana para tudo que é lado e esse móvel lembrando é um três dormitórios tem suíte banheiro social e lavabo tem um box também uma vaga de garagem e mais um depósito tá bem interessante para guardar suas cadeiras tudo mais que lustre bacana o pessoal realmente caprichou uma mesa de seis lugares mais uma bancada ali se não me engano tem quatro um belo sofá cristaleira tem mais um um apoio ali o imóvel completinho iluminação climatização enfim só chegar com a roupa do corpo e usar mais um detalhe ali de uma pintura ali estilo de cimento né dois quadros bem bonitos aqui a gente a gente chega no banheiro social é só no filme enganei esse móvel não tem lavabo é três dormitórios com banheiro social e suíte os olhos quartos bem montados com roupidos assim pessoal caprichou nos móveis mesmo tem bastante detalhe nas guardas da cama e até na lateral ali vem o arquiteto desse projetista ali fez ganhou dinheiro né porque ele usou muita madeira vem todo o revestimento sai da cabeceira faz a lateral da cama de emenda no painel esse outro quarto também é um bem estiloso assim um estilo diferente né é uma cama estilo japonês se eu não me engano os nomes às vezes eu não sei muito pessoal então vou mas é mais ou menos isso é aquela cama baixinha bem baixinha ali ó bem bacana tem um led aqui embaixo o show de bola mais um roupeiro ali em cima é umas gavetas ali onde tá aquelas flores as quadrilhas e as quadrilhas em PVC tá nas laterais ali com alumínio e já tem as venezianas ali as persianas isso é bem bacana essa suíte ali também com esse nicho aqui no roupeiro bem bacana dentro e já chega chegando também é o pessoal caprichou mesmo iluminação móveis isso faz toda a diferença a diferença o show né e lembrando a gente tá chegando final do vídeo ó se você quer o arquiteto que é o contato do arquiteto projetista desses móveis já tem um móvel na praia né a gente consegue para vocês só pedir no final do vídeo e o valor desse imóvel tá 890 em até 60 vezes se gostou do vídeo eu vou deixar os contatos embaixo né se gostou do imóvel também entre em contato não se esquece de deixar seu like aí que ajuda e se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse vou ficando por aqui fiquem com Deus e até o próximo vídeo obrigado